Chegou o segundo turno e quem vai ganhar as eleições, Lula ou Bolsonaro? Bolsonaro consegue virar as eleições? Tudo isso você vai descobrir aqui no meu vídeo de hoje. Mas antes, deixe o seu like nesse vídeo, comente, depois você vê se você me xinga ou não, mas principalmente inscreva-se no canal e ative o sininho para que você receba as melhores análises sobre essa eleição mais maluca da Terra e você sabe que aqui tem a melhor análise mesmo. Como você sabe, o primeiro turno das eleições presidencial acabou e os resultados surpreenderam um pouco as pesquisas de opinião. Por exemplo, a primeira surpresa, ou nem tanto, porque a margem de erro ainda dava essa possibilidade, Lula não venceu as eleições no primeiro turno. Lula somou 48,4% dos votos. Já a maior surpresa, ou o maior erro das pesquisas, está no resultado obtido por Jair Bolsonaro. Enquanto as pesquisas davam 37, 38, 39% dos votos válidos, o atual presidente da República somou 43,2% dos votos válidos. Poucas pesquisas, como a Atlas, chegou perto desse resultado. Outra pessoa, outra coisa que chegou perto desse resultado e fez a aposta aqui nesse canal um dia antes, o pai aqui, Lucas Pimenta, eu vou só resgatar aí para você me dar mais credibilidade. Então, eu não acredito que Lula vá ganhar a eleição no primeiro turno. Mais do que isso, eu acredito que Bolsonaro, perto do que as pesquisas como o Datafolha e o PEC estão mostrando, pode crescer. Eu vou cravar o número aí, anota aí. Votos válidos, tá? Eu acho que Lula fará 48% dos votos válidos e Bolsonaro 41% dos votos válidos em primeiro turno. Você viu que eu sou melhor que as pesquisas, né? E custo bem menos, inclusive. Então, hoje, de acordo, pegando já o resultado da eleição, hoje a gente vai tentar, assim, analisar se há possibilidade de Jair Bolsonaro virar, quais essas possibilidades, qual o tamanho da escalada que ele tem para fazer para virar essa eleição e o que vai acontecer nesses próximos dias de eleição. Só para você ter uma ideia de como foi essa eleição, não só nos percentuais, né? Para você analisar ali o que faltou, o que não faltou, qual a distância e tal. Lula ficou mais ou menos de ganhar no primeiro turno. A diferença do que ele teve, dos 48,4% para os 50% dos votos, mais um que era necessário para ele ganhar no primeiro turno, ficou faltando para Lula mais ou menos 3,2 milhões, 3,2 milhões e 200 mil votos para Lula conseguir ganhar no primeiro turno. Agora, só para você entender o tamanho do desafio de Jair Bolsonaro, a diferença de votos entre Jair Bolsonaro e Lula foi de 6,7 milhões de votos, ou seja, 6 milhões e 700 mil votos, ou seja, a diferença entre Bolsonaro para Lula e de Lula para a vitória no primeiro turno foi do dobro, ou seja, para Bolsonaro atingir ou alcançar a quantidade de votos que Lula teve no primeiro turno, precisaria do dobro de votos do que Lula precisaria para vencer em primeiro turno, ou seja, são dados, números, Lula ficou mais próximo de vencer no primeiro turno do que Jair Bolsonaro ficou de passar ou empatar com Lula. Então, só para você ter uma ideia, já que Lula precisava de 3,2 milhões de votos para alcançar a vitória em primeiro turno, para Bolsonaro ter alcançado a vitória em primeiro turno, ele precisava de 9,9 milhões de votos, ou seja, 9 milhões e 900 mil votos, quase 10 milhões de votos faltaram para Bolsonaro vencer em primeiro turno a eleição. Então, faltou voto para caramba. Mais do que isso, dentro disso aí, dos votos soltos, os votos que foram em Ciro e que foram em Simone poucos, cabe lembrar que o resultado de Bolsonaro surpreendeu, assim como a queda desses dois candidatos da terceira via, o esfacelamento da candidatura deles também surpreendeu. Eles tiveram votações bem inferiores do que mostravam as pesquisas, o que, de acordo com alguns cientistas políticos, significaria que aquelas pessoas que diziam votar em Ciro e em Simone e que tinham tendências bolsonaristas já teriam migrado para o presidente Bolsonaro. Mas vamos esquecer, vamos dar como eleição aberta os votos que Lula já teve, os votos que Bolsonaro já teve e esses votos soltos. Só para você ter uma ideia, a cada 10 votos soltos, ou seja, votos que foram dados em Simone, em Ciro, Soraya, Felipe, Padre Kelman e etc. Bolsonaro, para vencer as eleições, precisa conquistar 8. Ou seja, a cada 10 pessoas que não votaram nem em Lula e nem em Bolsonaro, nesse segundo turno, para vencer as eleições, Bolsonaro precisa conquistar 8. Ou seja, é uma caminhada bem longa para ele. Mais do que isso, aí eu vou começar, dou a última notícia, tá? ruim para você, bolsonarista. Depois eu vou trazer umas notícias boas para você também se empolgar aí e não ficar triste e sem esperança. Nunca antes, desde o início dos segundos turnos nas eleições brasileiras ou nas eleições presidenciais, houve uma virada. Sempre que um candidato terminou em primeiro lugar no primeiro turno, ele ganhou as eleições no segundo turno. ou, claro, no caso de Fernando Henrique Cardoso, ganhou no primeiro turno. Nunca houve uma virada. Mas calma, a democracia no Brasil, ou esse sistema com o primeiro e segundo turno, é algo que não é tão velho assim, não é uma estatística tão centenária assim, que nunca tem acontecido, então nunca vai acontecer. Por quê? Porque agora vem a notícia boa para os bolsonaristas. Esse tipo de virada que o Bolsonaro vai tentar já aconteceu muitas vezes em eleições para governos estaduais. Só para você ter uma ideia, das 108 eleições estaduais de governadores que foram ao segundo turno nos estados e tal, desde a redemocratização do Brasil, isso aí já tem um bom período, ou esse mesmo período de nunca ter virada para presidente. Mas desde o início disso, desde a década de 90, dessas 108 eleições para o governo do estado que foram ao segundo turno, em 31 delas houve virada de candidatos que estavam em segundo lugar e ganharam a eleição no segundo turno. Ou seja, dá para virar. E mais do que isso, estatísticas mostram que quando a diferença é pequena, ou seja, de até 5 pontos percentuais ali dos votos válidos, a chance de virada ou quantas vezes aconteceu a virada foi de 45%. Ou seja, em casos onde até 5 pontos de distância entre o segundo e o primeiro colocado, metade deles, a eleição teve virada. mas agora só para acalmar o coração dos meus colegas petistas eu também vou dar uma acalmada neles. Além de nunca ter acontecido virada antes das eleições e aí a gente vai questionar aí qual foi a eficiência dos institutos de pesquisa que erraram muito e tal, apesar de hoje estarem negando. Só para você ter uma ideia, o que eles mostravam? que a maioria dos eleitores de Ciro e a maioria dos eleitores de Simone migrariam para Lula no segundo turno. E aí entra o que vem agora de futuro, o que já tem relação com a estratégia e o que está se projetando para o futuro. Mais do que isso, mais do que as pesquisas na época mostrarem os eleitores, a maioria dos eleitores de Ciro e Simone migrando para Lula em um possível segundo turno que hoje é real, o Lula conseguiu de alguma forma o apoio desses dois outros adversários derrotados. O Ciro um apoio assim que era melhor não ter feito, aquele ah não, eu sigo meu partido e tal, e que escolheu e aí tudo bem, dane-se. Agora, o apoio da Simone Tebet que chegou na frente do Ciro foi um apoio contundente, inclusive ela deve participar da propaganda de TV do Lula, ou seja, o Lula quer efetivamente colocar, ele queria o Ciro e a Simone, mas o Ciro vai ter menos ou nada, mas ele vai colocar a Simone na campanha eleitoral dele, para ele tentar pelo menos herdar a maioria dos votos dela, e é o que Lula precisa para vencer a eleição, herdar mais de 60% ou 70% dos votos de Simone Tebet, basta ele herdar esse contingente de votos, a cada 10 votos da Simone Tebet ele herdar 7 e Lula não precisa do voto de mais ninguém e ele estará eleito, então essa é a estratégia do Lula, ele mostrar que os outros dois adversários derrotados preferem ele e assim os eleitores desses dois adversários derrotados migrarem para ele, vai acontecer? Só o dia 30 de outubro vai mostrar, já Bolsonaro aposta em crescer em estados onde governadores, onde candidatos ao governo do estado dele tiveram bons resultados, tiveram vitórias e ele acabou não tendo a mesma distância, a mesma diferença, então por isso Bolsonaro traz para o seu palanque Zema, afinal Bolsonaro perdeu em Minas e o Zema ganhou no primeiro turno, ou seja, ele quer herdar os votos de Zema e ganhar Minas Gerais e geralmente quem ganha eleição no Brasil ganha em Minas Gerais, aliás, em todas as eleições quem ganhou Minas Gerais ganhou a eleição no Brasil, mais do que isso, ele soma, além do palanque de Tarcísio que chegou em primeiro lugar em São Paulo, o atual governador de São Paulo, Rodrigo, então assim, se você fosse somar, por exemplo, os votos de Tarcísio e Rodrigo no primeiro turno e comparar com os votos de Bolsonaro, daria aí mais ou menos uns 10, 15 pontos de diferença que Bolsonaro quer crescer em São Paulo no segundo turno e São Paulo é o maior colégio eleitoral. No Rio de Janeiro ele se gaba do apoio do Castro que também ganhou no primeiro turno, mas Castro já era do partido dele então não traz nada novo, mas Castro teve uma votação muito melhor que a de Bolsonaro no primeiro turno no Rio de Janeiro, então Bolsonaro quer tentar colar em Castro e repetir a votação que Castro teve no Rio de Janeiro. Então, se você olhar, as estratégias estão postas aí para o segundo turno. Enquanto Bolsonaro busca crescer no Sudeste, já conseguiu aí os três governadores do Sudeste em apoio a ele, que é o maior colégio eleitoral e tenta replicar no Sudeste a vantagem enorme que Lula tem no Nordeste, o segundo maior colégio eleitoral, Lula tenta pegar esses eleitores soltos de Simone e Ciro por meio deles mesmos, por meio do apoio deles. Então Bolsonaro, enquanto quer casar com os governadores do Sudeste que tiveram larga votação e assim também repetir a larga votação em segundo turno, Lula quer que o eleitor de Simone vote em Lula porque Simone apoia Lula, quer que os eleitores de Ciro votem em Lula porque Ciro apoia Lula no segundo turno. Então essa é a estratégia. Qual das duas vai funcionar? A gente ainda precisa ver o desenvolvimento desses dias, ainda tem dia pra caramba de campanha. E aí você me pergunta, Lucas, você falou dos números, apresentou as estratégias, mas tem chance do Bolsonaro virar? Já falei que tem. Tem chance do Bolsonaro virar eleição em casos iguais em governo do Estado, nesse tipo de coisa, metade das eleições são viradas. O Bolsonaro vai conseguir virar eleição? É uma outra história. Entenda o seguinte, gente, eu acertei o resultado, ou pelo menos cheguei mais perto que os institutos de pesquisa no último dia antes da eleição em que eu fiz meu vídeo de apostas aqui. Na verdade, a minha aposta não é uma aposta dividente, eu não consulto as estrelas, os oráculos, nada. Eu faço análises de política, eu faço análises de dados, eu faço análises de marketing político para projetar o resultado que eu acredito que pode dar. Só que assim, como ainda faltam 20 dias ou mais para a eleição, ainda muita coisa pode acontecer, muitos fatos podem influenciar o voto do eleitor, muitas coisas, notícias, pode cair um avião, gente, pode acontecer muita coisa e que mude esse cenário político. Mas eu prometo, nesse segundo turno eu também vou fazer apostas, mas por enquanto me acompanhe aqui para a gente ver junto, para você pensar junto comigo porque no segundo turno você vai acertar o resultado, porque você vai saber como a campanha vai se desenrolando, quais são as estratégias, o que está dando certo, o que não está dando certo. Por exemplo, se Bolsonaro nas próximas pesquisas, e aí você não precisa pegar o número da pesquisa, está 48, 47, você vê que Bolsonaro cresceu muito no Sudeste, ou seja, ele aumentou muito as projeções daquilo que ele teve efetivamente de votação, significa que a estratégia de Bolsonaro de casar com os governadores eleitos e eleitos bem no Sudeste, ou que tiveram boa votação como os dois ali em São Paulo, significa que a estratégia dele está dando certo, e se está dando certo tendencialmente, ou seja, ele está crescendo independente do número que aparece ali no final do gráfico, significa que ele está mais próximo de virar, a mesma coisa quem aí está na torcida pelo Lula, se você vê que o Lula tem crescido, tem mostrado crescimento, e aí no Sudeste, por exemplo, Bolsonaro não tem conseguido crescer, a estratégia de Bolsonaro não estaria dando certo, e a estratégia de Lula estaria dando certo, então é isso que você vai acompanhar comigo aqui, até que um dia antes da eleição eu venha aqui e crave o resultado como eu cravei no primeiro, porque afinal, quando eu estudo ali, eu sento e faço os trabalhos, eu não erro, mas é isso, muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado por ter acompanhado aqui comigo, eu espero que eu te ajude um pouquinho a entender como funciona essa balança a dinâmica das eleições, e que você possa junto comigo aí no último dia também acertar o resultado da eleição sem precisar esperar a votação, então assim, muito obrigado, não esquece, comenta aqui embaixo, pode me xingar, eu sei que vai ter gente que vai me xingar, porque aí vão falar, ah, você está defendendo não sei quem, você está defendendo não sei o que lá, você está dizendo que tal vai ganhar, você está dizendo que tal vai perder, eu estou acostumado, sério, sério, pode xingar que eu estou acostumado, mas mais que isso, se você quiser me xingar mais vezes em outras análises, ver eu falando mais sobre como está caminhando essa eleição e principalmente acertando quem ganha e quem não ganha essa eleição, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você veja mais análises sobre as eleições como essa aqui. Muito obrigado e tchau!